Surpresa! 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 É! Oi, Lu Armstrong! Jota! Você pediu? Faz um pedido! Papai, faz um pedido! Tá bom! Que eles aprovem meu projeto! Que pedido todo! Feliz aniversário, Gerti! Eu fiz o meu pedido! Afinal, é o meu aniversário também, Gerti! Parabéns para nós! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns para o Gerti! Parabéns para nós! Você tá legal? Hein, companheiro? Você tá legal? O que foi, querido? Querido! Querido!